Duro tem que andar com o Duro, 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 Duro tem tem uma arma, eu olhei para ele, será onde é que ele está? Será que ele não botou dentro das cuecas? Porque eu olhei por todos os lados, por trás, pela frente, mostre a sua arma, mostre a sua arma, levante, qual caldre? Qual tipo de, você está levantando as mãos de forma demagógica, ele tem uma arma na cueca, só pode ser na cueca. Porque não, eu olhei de todos os lados e não vi. O piloto mais poderoso da história chama-se Lewis Hamilton, quem era o ídolo dele? Ayrton Senna. Michael Schumacher, segundo maior piloto da história, quem era o ídolo dele? Ayrton Senna. Então o Senna, ele criou um negócio, uma atmosfera na Terra, era um cara que amava, que era amado, aí eu te falo, morreu por causa de excesso de ousadia. Aquilo lá foi um acidente, aquilo lá foi um descumprimento do regulamento que foi falado no briefing. Não tem outra coisa, eu estudei tudo. Se você falar do Senna, eu sei. Ele era o único piloto que não tirava o pé na curva do tamborelo, lá tinha sido reformado, e ele não tirava o pé do acelerador, porque ele estava perturbado com um cara chamado Michael Schumacher. Veja o vídeo da morte dele, quem está atrás do Schumacher. Antes da corrida, ele ficava falando, o carro está mexido, só que ele não estava aceitando, que ele já era um piloto velho, tinha um cara novinho, pilotando mais que ele. E o Senna, ele perdeu a vida naquele dia por causa disso. Que ele deixou aquilo entrar na mente dele, e ele estava na frente, e chegava na curva do tamborelo, todo mundo tirava o pé, e o Ayrton assim, enfiava o pé no acelerador. O que aconteceu? Tecnicamente, o carro do Senna estolou igual o avião. O que é estolar? Você está aqui na aerodinâmica, aí você faz um corte, às vezes o vento muda a direção, o avião faz assim, cai igual pedra. Pode acontecer. O carro dele não entrou na curva, porque perdeu a aerodinâmica. Ele ficou muito rápido, se debatendo, ele subiu no ar, estolou, e não conseguiu fazer na curva, e foi direto no muro e morreu. Você pegar um centavo e você dobrar um centavo todo dia, em 31 dias, ou seja, um centavo hoje vira dois centavos amanhã, quatro centavos depois, oito centavos depois, sim. Em 10 dias, você está em R$5,12. É muito pouco. Em 31 dias, você está em R$10 milhões. Exato. Então, assim, por isso que é muito importante você pensar na escala, e a escala traz isso lá na frente. Sim. Flor. Capra, por favor. A prisão não é eterna. Tu gravou comigo essa canção, coisinha. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez... E quem crê jamais desiste de cantar. E quem crê nunca pode comerse... E o que quer fazer disciplinas.